Ah, deixa comigo Ah, deixa comigo E cantando mais uma vez O bicho que é mexe que não é não Que é futuro comigo E que é um barco comigo Essa é a nossa sensação E é no reino comigo Que é futuro comigo E é um barco comigo Essa é a nossa Mua muna tem dia, não tá nunca Só que a gente não se cruza Só que a gente não se cruza Sentindo só Com a muna feliz E a gente não se cruza Não se cruza, não se cruza Não se cruza, não se cruza Só que a gente não se cruza